TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular E os dias se puseram a andar, e eles, os dias, nos fizeram E assim fomos nascidos nós, os filhos dos dias Os averiguadores, os buscadores da vida Gênesis, de acordo com os maias De janeiro, dia 1 Hoje, hoje não é o primeiro dia do ano para os maias Os judeus, os árabes, os chineses e outros muitos habitantes deste mundo A data foi inventada por Roma, a Roma Imperial E abençoada pela Roma Vaticana E acaba sendo um exagero dizer que a humanidade inteira Celebre-se cruzar da fronteira dos anos Mas uma coisa sim, é preciso reconhecer O tempo é bastante amável como a gente Seus passageiros fugazes E nos dá permissão Para crer que hoje pode ser o primeiro dos dias E para querer que seja alegre Como as cores de uma quitanda Se você gostou do nosso conteúdo Dá um like nesse vídeo Compartilhe em suas redes sociais E também, se puder e se quiser, nos apoie Aqui tem várias formas de como você dá sua contribuição Para fortalecer esse projeto de comunicação alternativa Que é a TV Raízes E aí E aí